Eu sou uma pessoa muito solitária, eu tenho medo de cair na rua, cara, imagina, eu sou uma pessoa que ando muito sozinha, sabe, eu ando muito sozinho, cara, aí me passa um pensamento assim, porra, se eu cair no chão, cara, posso ter um, cara, eu vou ser um, posso ser enterrado como um indigente, né, cara, entende? Porque eu não ando em grupo, sabe, porque se você tá em grupo, caiu, ando, vamos lá, socorrer, mas eu ando muito sozinho, cara, então, meu medo é de cair no chão, cara. Eu vou apresentar hoje um dos convidados mais importantes do programa Matador de Passarinho. Ele, pra mim, representa o espírito do programa. Gilbrother Away. Porra, obrigado. Tudo bem, cara? Tá bem, graças a Deus. Isso aí. Gilbrother foi, Gilbrother vai. Gilbrother ninja, samurai. Gilbrother novo, Gilbrother velho. Matou mais de mil os cara velho. Do Egito até o Alasca. Passou destruindo as Shavasca. Hoje, aqui no canal Away, Gilbrother é e sempre será rei. Away. Quando você tava conversando com ele, com o entrevistador lá no teu canal Away, você falou da tua infância, que foi muito pesada, né? Ah, falei, falei. Você, inclusive, ficou preso durante muitos anos, né? Infelicidade da vida, né? Porque, porra, o pai abandonou a casa com oito feio do pequeno. Porra, o maior era eu. Tirar uma areia ou lavar um carro, morou, o único que era eu, cara. E, às vezes, também a gente passava por várias necessidades. E ia vender doce, chegava lá, o guarda pegava o doce, jogava os doces fora, ainda quebrava o caixote teu e ainda te batia, cara. Era uma infância muito sofrida mesmo. Aí, depois, caí na decadência, depois. Aí, depois, fui parar no manicômio. Aí, depois, quando foi dia 5 de outubro de 1985, eu abandonei meus vícios. Mas tudo por causa de droga ou roubo também? É, pequenos roubos, né? Pequenos roubos, né? Pedi, já estava grande, ninguém queria dar mais nada. Aí, a gente partia por infelicidade, não foi porque eu queria ir para um lado disso. Eu jamais, ninguém vai querer roubar. Lógico. Quanto tempo pra eu ir assim? E, em seguida, eu fiquei 6 anos. E, depois, o resto foi puxar 2 ali, aí puxar 3 ali. Eu aprendi a ler na cadeia. Eu aprendi a escrever na cadeia. Porque, aqui fora, eu não tinha como. Aí, dia 5 de outubro de 1985, eu voltei a lavar carro outra vez. Aí, eu voltei a dançar, né? Aí, peguei aqueles públicos todos que me ignoravam, né? Que, na época, eu fazia as merdas na cidade. Então, as pessoas ficavam, moravam com medo, né? Pô, aquele cara ali é bandido. Não vou dar nada àquele cara ali, não. Aí, teve julho de 2003, né? Aí, os caras me conheceram na rua lá, os Hermes e Renato. Aí, eu fui pra lá com eles lá, fiz um episódio pra eles lá e tudo. Aí, me pegaram, me levaram pra lá e tudo. Aí, daí, começou o sucesso, né? Aí, fui pensando que eu ia me dar bem, morou, porra. Aí, me dei mal também, morou. Aí, saí já com o... Não queria mais ir pra mídia, não queria mais, não. Fiquei traumatizado. Porra, oito anos lá, não consegui nenhum carrinho de mão. Não consegui porra nenhuma lá, morou? Porra, me roubaram o meu dinheiro todo lá, morou? Todo mundo sabia ali que eu tava sendo sacaneado. Mas, não tenho raiva dos caras, não. Certo, certo. Eu quero que Deus me ajude e não desampare a eles, morou? Porque, porra, o tempo que nós convivemos juntos foram bons, morou? Aí, voltei a plantar as coisas lá e tudo, né? É difícil, né? O prato tá pra comer, morou? Mas tem terreno legal pra fazer com o prato? Eu tenho um terreno grande lá, tem um terreno. A minha casa é embaixo, morou? Tem uma mina d'água na minha casa, as verduras saem natural, morou? Que beleza, mesmo. Aí, veio várias mídias de Belo Horizonte, de Manaus, morou? Porra, a Record tentou me levar pra lá também. O Pânico também tentou. O empresário do Chico Anísio também me deu o telefone dele, tentou. Aí, eu não me intimidei com nada, não. Aí, continuei e falei, porra, já que eu já fui vacalhado lá na outra, lá. Isso aí também é uns merda também, morou? Não vou nem dar ideia. Aí, comecei o Matheus. Aí, chegou lá em casa. Aí, eu falei assim, é outro merda também que já veio pra cá, morou, cara? Morou e conversou comigo pra caramba lá e tudo. Aí, depois, ele foi saindo, eu falei assim, cara, porra, você sabe de uma coisa? Eu não tô a fim de gravar contigo, não. Falou, cara? Porra, eu tô te achando que tu é igual aqueles caras do papel salviário aqui com conversa afiada. Passou uma semana, eu olhei daqueles papéis todos, daqueles caras todos, né? Aí, tava com o papelzinho dele. Aí, eu falei assim, é o único mais ou menos daqui? Mais ou menos, né? Não sei certo. Mais alternativo. É, é, é o Matheus Tavares. Aí, liguei pro Matheus no Rio. Aí, falei com ele, aí, Matheus, tu ainda quer gravar comigo ainda? Aí, ele falou assim, porra, cara, eu quero. Aí, eu pensei, analisei bem, né? Aí, a proposta dele foi boa, né? Você tá há um ano já? Aí, a gente tá há um ano e pouco. Um ano e pouco. Eu olhei no canal, lá na internet, o Away, e reparei que tinha 139.079 pessoas que curtiram o canal, né? Bastante gente, né? Aí, meus fãs, eu quero mandar uma chifra dos dinossauros pra vocês, morô? Porra, e desde molequinho, porra, eu sempre brinquei com dinossauro, morô, cara? Eu não tinha cachorro, eu não tinha gato, eu não tinha passarinho, morô, cara? Esse dinossauro aqui, cara, eu guardei desde pequeno, morô, cara? Esse aqui era que me trazia a minha felicidade. Agora, piquenique, porra, tu sai fora, morô? Que eu quero falar com meus fãs aqui, falou? Você não cria personagens, você é o personagem, né, cara? Porra, cara. Não é? Você não tá criando, você não tá inventando nada. É você, né, cara? É eu mesmo ali. É você mesmo. É o eu mesmo original ali. E quando você fez aquele advogado, o... O Dr. Linho. O Dr. Linho, eu fiquei impressionado com as porradas que você dava naqueles alunos. Você, por favor, me explique essas porradas. E como você... Se você me der uma porrada nessa, eu dou outra em você. Aquilo ali é o quê? É fã mesmo que aguenta aquelas porradas. É fã mesmo. Eles gostam, eles gostam de participar do... Porra, era cada porrada nas costas, né, cara? É só falar com eles que vai levar porradas. Porra, vão lá, vão lá, vão lá e vão fazer. Eles fazem porque são fãs, né? Mas eu só escolhi um jogabão de bater, né? Nas costas? Nas costas. Morou na caixa, morou, sabe? Da chute, morou... O que que você faz nas horas vagas? Nas horas vagas, eu... O que que você faz? Não faz porra nenhuma? Não, eu fico, porra, o quê? Eu danço três, quatro horas lá dentro de casa, lá, cara. Eu fico ensaiando lá, eu tenho vários tipos de música lá. Não é só soul music, não. Eu tenho The Dores, eu curto Jimmy Hand, que se morou... Eu curto Meio, eu curto Peter Tosh. A música, pra mim, entra na cabeça, frio pelo meu sangue e vai pro coração e faz dançar, cara. É, isso aí. O teu público é muito jovem, né, Huawei? É muito jovem, né? É, meu público é jovem pra caramba. É jovem pra caramba. Pô, o meu canal entra de dois aninhos até cento e poucos anos, morou? Entra a criança, entra o velho, entra o canceroso, entra o diabete, entra o idético, entra o viado, entra o puto, entra o general, o coronel, o polícia, morou? Então, o negócio é um negócio que é geral. Cabecinha de porcelana. Isso é uma invenção tua? É, fecha o cu pra falar comigo, tá me dando o goi de pestana, morou? Meio metro de piroca no cu e dá estapa na cara, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho, morou? Porra, um beijo na xereca, morou? Um monte de coisa que crio na hora pra poder falar, né? Você sabe, eu tava vendo no canal Away a entrevista que você tava falando da tua vida pro entrevistador lá do canal. Você falou uma palavra que eu vou até, eu até escrevi o nome da palavra. É, como é que é? Enjuvelheceu. Ah, isso aí. Ele fez um neologismo. Ele juntou uma palavra com outra e criou uma palavra que se o Guimarães já tivesse visto isso, e tal. Porra, isso é uma poesia completa. Onde que reside a força do Away? Reside na tua linguagem, meu camarada. Você elevou o erro da palavra, você elevou ao máximo de potência. O erro já não é mais erro, é invenção de palavra. Porra, cara. Porra, obrigado, cara. Ninguém nunca me fez uma pergunta dessa. Agora você tá falando, falando diretamente do meu meio artístico, das palavras. Eu fico... Eu fico perfeito. Agora, dá um último recado pra turma que tá te vendo aí. Eu vou sempre botar no canal Away, fazendo coisas bonitas e esperta para todos os meus fãs. Quem não conhece o canal Away, tá completamente desconectado da internet. O canal Away é um canal que circula pelos quatro cantos do país. É um canal universal. O canal das galactas. Então eu vou cantar uma musiquinha, né? Pra terminar aqui, né? Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Dedo na língua, língua no dedo. Cu na buceta, buceta no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Língua na buceta, dedo no cu. Dedo, língua, cu. Buceta também. Buceta vezes dedo, os noves fora, cu. Língua, língua, dedo no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Caracas. Porra. Você chega a uma certa idade, você pode cair no chão, cara. Você pode cair no chão, cara. Entendeu? Você pode cair no chão. Quantas pessoas eu já não vi deitadas porque tiveram ataque? Esse é o meu paranoia que eu tenho. Foi o maior prazer tê-lo aqui ao meu lado. Eu acho que eu aprendi algumas coisas com você. Essa força de invenção de palavras, a força da linguagem que você representa, tá justamente nessa origem popular. O Guimarães Rosa dizia que ele gostava de beber na fonte popular porque era no povo que se inventava palavras. E você, pra mim, é um exemplo disso. Você inventa palavras. E por isso que a gente ri tanto. Pra mim, você é um poeta. Porra, obrigado. Porra, me sinta alojado, bonica. Porra. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. E aí